Semanalmente você pode conferir a nossa sagrada live, a live mais especial do planeta. Se você não sabe, procure saber. Quero apresentar para vocês aqui, com todo carinho, toda honra, Tata Alves. Pode falar mais alto aqui. É verdade, né? Não sei o microfone. Uma salva de palmas para a Tata Alves. Eu vivo num tempo onde o nosso encontro se revela de outras vidas. Vivo num momento onde eu entendo o seu tempo. Um tormento de tempestade, o coroa nos invade, mas a mesma água que inunda, banha. E a mesma boca que cala, assanha. Os olhos te denunciam. E também me condicionam a paralisia. Eu fico naquele nosso lugar. Em estado de poesia. Como já dizia Chico César. Nosso amor não cessa. Ele amadurece. É a prece que me pede atendida. É a gira que celebra o nosso encontro ou conto que a gente escreve. E tanto faz, se na minha letra cursiva ou na sua poesia percursiva, uma sina. A um lugar maior do que imaginamos. Danos no meio do caminho. Aos outros incomoda o nosso carinho, mas é porque a história que se narra vem de uma força rara. Encontro de reinos, raios, ventos, água. Teu lado esquerdo do peito é o meu lugar. O que é que registro é um amor africano explícito, onde os clássicos da Disney não ousaram materializar. Na cabeça rejoiar, xangô. E o que nos conduz é só amor. Um segredo eu vou te contar. Eu tento me fazer rocha, me silenciar no teu barulho. Mas eu sou mole que nem água. Passo por cima do orgulho, te procuro, quebra a promessa que me fiz de só me manifestar a partir da sua diretriz se você me disser Oi, preto. Mas meu coração não deixa. Te procuro, uma loucura. Peito, mente, coração. Batucam no mesmo compasso. Eu firmo o passo e aí maracatu, jongo, coco, e o adainha. Numa dança eu me exigo pra você. É que eu vim pra ser a sua rainha. Tata, com quantos anos você começou a escrever, você começou a fazer poesia, texto, registrar seus pensamentos? Eu escrevo desde pequena, assim, reconheço o seu lugar da escrita desde muito novo. Então, meus dez anos, eu tenho caderno de dez anos atrás. Dez anos e de quando eu tinha dez anos. E... Não reconheci esses textos com poesia, né? Até pelo contexto da relação, das escolas, etc. e tal. A minha poesia não é enquadrada nas poesias. É o padrão formal da coesia. Não, nada eu vi. Mas eu sempre tive esse lance de desenvolver escrevendo, principalmente porque eu passava muita tribulação em casa com meus pais. Meu pai desenvolveu com alcoolismo. E eu vi a minha mãe, né, nesse exercício de escrever alguma coisa nos cadernos dela. E tem a relação de que meu pai não tinha como pagar psicólogo pra ver os traumas que foram gerados. É, aliás, né? Aliás, nas quebradas, na periferia, gente, quero requisitar. Desculpa, tinha que te interromper fazendo o Faustão aqui, mas psicólogos, psicólogos de plantão, olha, a periferia é extensa, a extremidade é extensa, a marginalidade é extensa. Então, como é importante a presença de psicólogas e psicólogos nas periferias? Deixo a dica pra vocês aí, porque é muita gente precisando de muito ouvido, né? Muita escuta. Sim. Diga aí. E aí eu tinha esse exercício de fazer. Então, a poesia entra na minha vida como uma prática de exercício a partir dessas lacunas, né? De viver essas tretas com o meu pai e com a minha mãe eu escrevia, substituindo o psicólogo. Inclusive, tenho a dificuldade de escrever digitalmente. Então, quando precisa fazer um material literário que precisa digitalizar, pra mim é um outro processo, assim, é uma treta porque eu gosto de escrever pelo lance do exercício da escrita. Eu acho bonito o lance do lápis ciscando a folha, o barulho que ele faz, a letra por cima pra eu dar uma na outra. Você tem aproximadamente quantos textos, quantas poesias escritas? Nossa! Você consegue... Meu Deus, não. O primeiro livro tem 100 poesias, cerca de 100, por exemplo, com as cortinhas. O pequeno tem 50, então aí, bom, elas registradas são 150, mas eu tenho cadernos de 10 anos, né? Sobre o que você escreve mais? Dia a dia. Dia a dia. O seu dia a dia, das pessoas. O todo, né? O meu e das pessoas é uma sincronia só, assim. A gente está nesse mundo, né? A gente se relaciona, a gente vive em cima. E o poeta tem essa sensibilidade um pouco mais avançada, então o que é minucioso é o que me pega, assim, nesse lugar. É porque você gosta mais de escrever sobre o cotidiano, o dia a dia, ou porque você sente que é uma pseudo, uma obrigação, uma missão escrever e relatar o dia a dia, de onde você vive e onde você perpassa? Não, as poesias, elas que me conduzem, assim, né? Eu falo que a poesia, ela é muito autônoma na minha vida. Ela é quem vem da forma que ela vem. Às vezes eu quero retomar para dar continuidade, eu não consigo. Então ela tem esse lugar de que ela vem, é muito louco, porque, eu costumo brincar, ela vem que nem o Chico Sérgio, ela baixa lá e... olha, eu juro que você falou isso, eu pensei, eu pensei na imagem mesmo, ela falou, a poesia veio, eu pensei já no Chico aqui, ó, mas ok, mas enfim, talvez seja a noção. eu não consigo, por exemplo, faculdade, às vezes, alunos de faculdade me procuram para que eu faça coisa, ó, preciso que você fale sobre esse tema aqui. E aí, coesia por encomenda, eu não consigo. Entendi. É um lance de que me bloqueia, não consigo produzir. Elas vêm, assim, muito na madrugada, que também, acho que é quando eu estou um pouco mais tranquila, né? Os meninos são dormindo, a casa está arrumada, tem a roupa no baral, tudo tranquilo. E aí, a madrugada, o silêncio da madrugada me deixa com tesão, assim, eu sei lá. Entendi. Eu queria falar de amor. Aí, óbvio. Falar mais vezes. Eu olho para os meus filhos e o amor se concretiza. Também eu vejo na brisa que acarinha as minhas plantas. As formas de amor são tantas, infindas e indescritíveis. Eu transpiro o amor no deslizar dos carinhos do meu neve. Em tudo que vejo, o amor está. Quando você oferta um olhar, na procura dos meus para um abraço, sabe, esse espaço de tempo onde eu tenho a oportunidade de ouvir a musicalha do coração do outro junto ao meu. A minha maturidade me faz assumir o quanto os meus braços abrigam. Há os meus que brigam com sistema, com dilema. É tanto problema, uma pena, e eu reflito. Eu queria falar de amor. É sério. Falar mais vezes. Falar da alegria de ver florescer uma muda onde antes era semente da fruta que chupei. Persisto em falar de reis, rainhas, descendência minha. Falar só da alegria dos corpos que se movimentam ao baque da alfaia. Eu queria falar mais vezes de amor, mas... Fai. A tinta da caneta, cúmplice do punho que ordena, diz que não dá para mim falar de amor. Não apenas. Porque a poesia é o instrumento que eu milito, é o grito que faz eco dentro do meu coração. A minha militância com a escrita me fez enxergar tantos outros pontos de vista. Eu vejo a beleza do carnaval, o glamour na passarela, mas não vejo todo ele na favela, na comunidade que bota a mão e faz acontecer. Eu vejo o timbre grave, rouco, a formosura do canto, mas nos olhos um pedido de... socorro. Eu vejo esticular frenético ao recitar a poesia, mas também vejo a menina séria, com seus problemas que não tem métrica. Eu queria falar de amor, mas não dá. Com tanto genocídio na favela, com a falta de mistura na panela, como a rua como moradia, com a vaidade por poderes banais, com a falta de carícia, com a disputa por editais, como se o lugar ao sol fosse só o pau que eu flagro. Como que fala de amor se só ele não enche barriga? Há quem vê a moça na rua e ainda a trate por mendiga, mas me diga, quem que falou de amor hoje pra ela? Enquanto houver ego no sarau pelo espaço de fala, ou então disputa pelo look que mais lacra, enquanto a riqueza estiver concentrada na minoria da sociedade, ou um casal homossexual for agredido por viver a sua realidade, quando a sentença de morte for a escolha da religião, por considerarem insanas as religiões de matrizes africanas, eu não vou conseguir versar bestas de amor. Com a turbulência de energias, é necessário conduzir onde a sua se canaliza. Qual é o seu processo de registro das suas músicas? Das suas poesias? Porque são muitas poesias, né? Você desregistrou... Bem, tal, essa coisa de você sair falando e estar na minha mente. Eu acho que eu visualizo, assim, conforme eu vou falando, eu visualizo o porquê que eu escrevi ela, qual a necessidade de que ela vem, em que contexto que ela vem. Essa poesia, por exemplo, quando eu falo do look que mais lacra, eu vejo muita gente se incomodar, assim, e olhar pra roupa, sabe? É um bicho engraçado, tipo... É, e aí você vê quais são as prioridades das pessoas nessa relação. Então, acho que eu lembro esse contexto, eu volto nesse lugar do contexto da escrita do porquê que eu fiz. E aí eu construindo figuras. Como é que você lida com essa relação de ser uma mulher muito talentosa e uma mulher muito bonita? Então, eu fico assustada, assim, na real, sabe? É um lugar que não é confortável pra mim, essa relação dessa mulher negra que é vista pra amigos, né? Pessoas que estão mais próximas, eles conseguem me entender nessa beleza intelectual e a física. Mas as pessoas da rua me enxergam, os homens, por exemplo, me enxergam como um objeto, né? A hipersexualização, hipersexualização desse corpo negro, os materiais que eu fiz, televisivos e tal, me chamaram pra fazer porque eu sou uma mulher negra que tem o cabelo mais ou menos, uma pele mais clara. O que seria o cabelo mais ou menos, por exemplo? Nessa coisa do padrão discrético. Tem mulheres negras que não consideram o meu cabelo crespo, né? Não, o seu cabelo é cacheadinho. Já te falaram que você é preta demais, você é branca demais pra ser preta e preta demais pra ser branca? Já te falaram isso. Muito. Muito. Então, eu ainda sou essa mulher que consegue ter esse acesso a esses lugares mediáticos e tal, televisivos e tal. Mas uma mulher negra gorda não é... Banguela, por exemplo, não é retratada nesses lugares, né? Não considero essa beleza dessa mulher. Você acha que isso é um lugar comum que as pessoas enquadram uma mulher negra? Como uma mulher banguela, gorda, uma mulher... Não tem qual exemplo de uma mulher negra gorda, banguela, que você já viu? Eu não conheço. E existe, né? A gente olha pras vizinhas assim na quebrada e você vê que tem essas mulheres nesse lugar. Então, é um olhar que me incomoda muito porque as pessoas que não me conhecem me acessam só por esse lance físico. E aí tem uma relação também da energia espiritual, meu. Quanto que isso me desgasta, o quanto que eu chego com dor de cabeça em casa, se eu tô sem as guias, se eu tô sem contregum, é batata, assim. Já aconteceu de eu estar em apresentações e quebrar tudo, meu. Quebrar pulseira, quebrar uns espelhinhos. É verdade. Os ateus diriam que isso é o quê, por exemplo? Eu não sei. Impressionante o quanto a guarda dos filhos é da mulher. Ora, se não é, quando há uma separação, quem é que fica com a prestação de inalador? Que não sara a dor dessa ferida? Ela fica aberta e pingando sangue. Mas se não fosse o bastante, a saúde mental da mulher também sofre, porque ela todo socorre, mas não há quem cuide das suas feridas internas, físicas, psicológicas. Quando há uma separação, não existe pai que proponha a guarda compartilhada. É a mãe que fica com toda essa carga. Ela já não tem mais tempo para produzir, para se cuidar, para uma vida social, para uma amiga que levante seu astral para uma viagem pro litoral com um bom livro na prateleira de seu arsenal ou um churrasco sem as crianças do quintal. Seu dinheiro todo é para suprir o financiamento familiar, para as contas a pagar. Ela já não sabe mais o que é cabeleireiro e nem o que é fazer a unha. Mas sabe o que mais é tortura? O descasso. Esse. De não dividir o fardo de um fruto que outrora foi o melhor plano de dois, de nós, e após, só os nós que a mãe autônoma tem que desatar. O dinheiro da pensão não paga ausência. A ciência de que o primeiro passo passou. passou e você não viu. O dente caiu, já nasceu e você nem olhou. Choro gritou, mas também era em seu peito porque éramos nós três querendo ler. E o desespero é tanto que choram os filhos de um lado e a mãe lá num outro canto. No entanto, tem um tanto de roupa no tanque para exercer, tem a matéria dos seus filhos para resolver, tem o almoço para fazer, tem que providenciar a mistura para comer, já foca a monta de água, de luz de telefone, mas agora chega a conta da TV. Deu horário de levar os meninos para a escola, aproveita, pega uma sacola, passa no mercado, acabou o leite, a chocolate, ai meu Deus, o agasalho não serve mais. O aluguel está pesado, mas não dá para voltar para a casa dos pais. ela equilibra tudo isso com duas mãos, com um coração que ainda pinga sangue, mas seus filhos a todo instante é com ela que contam, que sabe que tem refúgio, enquanto eu fujo dos prazeres dentro fingir que os apazeres são os meus dotes, mas o bote faz um tempo que virou. Eu vejo quanto mãe aterra firmamente e só hoje eu entendo o que passou a minha rainha, quando se preparou a gororoba com farinha, é, na rota do pão, do macarrão, porque nunca houve filé mignon, para cada mãe se divergir uma estatueta. Toda mãe, na defesa de seus filhos, é correta, enfrenta as treta e põe sorriso nos lábios, faz o milagre de multiplicar e é por isso que no coração de mãe sempre há mais um espaço, é a maneira dela tapar os buracos, de sentir-se importante, toda mãe um diamante, toda mãe valioura em seu mais alto que late, agora tem pai que só late, achando que enriqueceremos com o dinheiro da pensão, que com seu pouco dinheiro tudo será provido. A diferença é que toda mãe é uma pedra preciosa e tem pai que é só um caco de vida.